Chegou o tubarão Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi dor Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi dor Não sei mais pra onde ir Já que a noite foi dor Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Chegou o tubarão, o predado nos paredões Colacão Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara Acorda novinha, que hoje tem revoada Vai ter transa louca, vai ter tapa na cara